Glória ao Senhor, é tão bom deixar este lugar de alegria e paz que ele vai cantar no seu cantor. Eu também sou peito do Senhor, meu coração vai cantar para quem nos derrubou, porque a glória do Senhor vem me louvar. Enche este lugar de glória, enche este lugar de glória, com a glória do Senhor vem me louvar, enche este lugar de glória, com a glória do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos garante o amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados, todos nós, a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos os necessitados da misericórdia de Deus, nosso Pai. Amém. 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 em piedade, ó Senhor, peço a Virgem Maria, nossa Mãe, e a Vós, Teus irmãos, vão escorrir, a Deus, Pai, que nos perdoa e nos sustenta em Sua mão, por Seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. 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 Por sua palavra, Deus derrama o Espírito, graça e piedade para cada um de nós e nos convida a nos revestirmos de Cristo, ungido a quem sempre asserir, ouçamos. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o Espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim, ao que eles pediram de morte, não lhe chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e ao lhe sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o dia da Adremon, no campo de Magêdo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para abrição e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra servindo Ó meu Deus Suiz pois, ó Senhor Ó meu Deus De aurora ansioso expulso A minha alma tem sede de vós E a carne também vos deseja chamar A minha alma tem sede de vós Como a terra servindo Ó meu Deus Como a terra servindo É sempre a água Venha sim convivados no tempo Para ver vossa glória e poder Vossa prova-me mais do que a vida E por isso meus lábios Os louvor vão A minha alma tem sede de vós Como a terra servindo Ó meu Deus Quero pois nos louvar pela vida Elevar para vós Minha senhora A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantar alegria e poder Amém. De vossas asas a sombra eu estou, minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta, a minha alma despede de vós. Como a terra servindo, ó meu Deus, a minha alma despede de vós, como a terra servindo, ó meu Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas. Sua glória, pois, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias. Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a Deus, Senhor. Caríssimo diácono, meus amados irmãos e irmãs, escutamos agora a palavra de Deus do Evangelho, o Evangelho já muito conhecido nosso, em que nosso Senhor faz uma espécie de pesquisa, para saber um pouco o que as pessoas pensam dele, quem as pessoas pensam que de fato ele seja. As primeiras respostas que os discípulos dão, daquilo que eles escutam, do povo que acompanha Jesus de um lado para o outro, uns dizem que é João Batista, outros que é Zé Lias, algum dos antigos profetas que ressuscitou. Eles acreditam que Jesus é alguém bom, sem dúvida, alguém que vem da parte de Deus, como João Batista, que foi tão seguido no tempo de Jesus. Quando o próprio João, quem diz dos seus discípulos, ele é o Cordeiro de Deus, é ele que vai tirar o pecado do mundo, como que dizendo, sim a ele, não a mim. Ou que é alguns profetas que falam em nome de Deus, porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Mas não passava dessa boa impressão, dessa boa opinião sobre quem era Jesus. Depois, vem a pergunta para os que, para os seus, para aqueles que estão ali bem próximos, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, em nome dos outros, dá a resposta. Tu és o Cristo de Deus. Meus irmãos, essa palavra de Deus de hoje, deve nos fazer pensar em uma coisa, muito séria. faz um tempo, não é pouco, que a gente costumou escutar por aí, dizer assim, não, o importante, é que Deus é um só. o importante é que a gente participe de alguma religião, como se tudo fosse, com perdão da palavra, farinha do mesmo saco, e não é, não é. Olha, qual é a diferença? já que não é tudo igual, qual é a diferença? A diferença é que, algumas religiões, não cristãs, até aceitam Jesus, como profeta, como um homem, como qualquer um de nós aqui, um homem bom, que passou pela terra, um homem que tinha uma alma muito elevada, um profeta que falou em nome de Deus, que Deus levou para o céu, e que um dia vai voltar, mas é um igual a nós. A grande maioria, ou aliás, as religiões, não cristãs, que acreditam em algo, da parte, de nosso Senhor, acreditam assim, que Jesus foi um homem bom, que anunciou, o nome de Deus, e que tinha uma vida, mais elevada, acima da vida, das outras pessoas, mas não é assim, que nós acreditamos, para nós, cristãos, Jesus, Jesus não é, apenas, um homem bom, que passou pela terra, fez o bem, e Deus recompensou ele, com um prêmio, não, para nós, Jesus é Deus, que se fez homem, Jesus é Deus, que veio habitar, no meio de nós, é a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, da qual, nós celebramos, o seu nascimento, e a sua encarnação, no meio de nós, como diz o Evangelho, de São João, no capítulo 1, no princípio, era o verbo, e o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, e o verbo, se fez carne, o verbo, era Deus, se fez carne, e habitou entre nós, é verdadeiro Deus, e verdadeiro, homem, se alguém, mas o pior, é que, muitas vezes, pode ser que alguém, chegue para um católico, e pergunte, para você, quem é Jesus, é uma pessoa maravilhosa, mas não sei, se acredita, em Jesus, como Deus, como filho de Deus, se tem a consciência, claro, por isso, essa, essa, essa conversa, de dizer, que é tudo igual, é mentira, se chama, indiferentismo religioso, ou seja, não há diferença, entre as religiões, é tudo uma coisa só, é tudo do bem, eu não estou dizendo, que são do mal, estou, estou não, eu não estou dizendo, que os outros, são piores do que nós, eu disse isso aqui, disse não, mas, eu disse, que o que nós cremos, não é o que eles creem, portanto, um católico, não pode dizer, que acredita igual, ao não católico, um católico, não pode dizer, que tem a mesma fé, de um não cristão, porque não tem, e ainda mais, mesmo entre nós, cristãos, porque quando eu falo, em cristão, eu não estou colocando, só a igreja católica, mas todos que professam a fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, outros, que não são católicos, mas acreditam em Jesus Cristo, que são chamados cristãos, também, não são iguais, aqueles não cristãos, que creem em outras coisas, mas que não creem, em Jesus Cristo, como filho de Deus, mas há uma diferença, uma outra, grandíssima diferença, entre, a fé, católica, cristã, católica, e a fé, cristã, não católica, quando eu falo, em fé cristã, não católica, vocês sabem, de que eu estou falando, não é? Sabe? Então, de que eu estou falando? Quando eu digo, uma fé, cristã, vocês acreditam em Jesus Cristo, mas não católica, eu estou falando de quem? deles mesmo, nós somos melhores do que eles, não necessariamente nessa ordem, mas nós não acreditamos em Jesus Cristo, como eles acreditam, qual é a diferença então? tudo isso faz parte dessa pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Porque isso depende, é a nossa, se ele chegasse para nós e perguntasse a cada um de nós, e nós tivéssemos que dar uma resposta, qual é a diferença entre a nossa fé em Jesus Cristo e a fé dos não católicos cristãos em Jesus Cristo? é que nós acreditamos que Jesus Cristo está presente no sacramento, e eles não acreditam, nós acreditamos que daqui a pouco, quando o padre disser, isso é o meu corpo que será entregue por vós, esse é o cálice do meu sangue que será derramado por vós, façam isso em minha memória, nós católicos acreditamos que ali em cima, naquele altar e depois no sacrário, está Jesus Cristo, e a ele, nós dobramos os nossos joelhos em adoração, a gente perde muito tempo dizendo que a diferença entre nós, e os cristãos não católicos, é só por causa das imagens, mas não é não, as imagens é a cor mais, é o menor, porque todos nós sabemos que nós não adoramos imagem alguma, todos nós sabemos que ali tem uma imagem de Nossa Senhora, para a gente lembrar que Nosso Senhor nessa terra teve uma mãe, e deu a sua mãe também para cuidar de nós, e que ela está no céu e olha por nós, a maior diferença não é essa, porque nós temos ali uma imagem de Nossa Senhora, e eles não têm, a maior diferença, é que nós, eles também acreditam em Jesus, mas nós temos Jesus na Eucaristia, presente, vivo, real, como aquele que passou pelas ruas de Jerusalém na Terra Santa, aquele Jesus, nós acreditamos naquele Jesus, que está presente no meio de nós, que está vivo e ressuscitado nos Sacrários do mundo inteiro, aonde estiver lá uma igreja católica, com o Sacrário e a luzinha acesa, ali está o mesmo Jesus que fez essa pergunta, quem dizem os homens que é o filho do homem? Essas coisas são importantes, para a gente dizer, para a gente não ficar numa lenga-lenga, só dizer, está vendo quem é Jesus para você, é uma pessoa boa, não, 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 a gente tem que entender quem de fato é Jesus, Jesus não é só, alguém bom, um homem super dotado, de conhecimentos e de poderes, e que tinha alguns poderes extraordinários, e fazia alguns milagres, não, ele é filho de Deus, Deus, que desceu a essa terra, habitou no meio de nós, não é um Deus distante, que fica nos olhando de longe, mas um Deus que veio caminhar no meio do seu povo, armou a sua tenda entre nós, voltou para o céu, mas permanece junto de nós, na Sagrada Eucaristia, no seu corpo e sangue, alma e divindade, esse é o Jesus em quem nós cremos, e isso faz, com que a nossa fé, não seja igual, a fé de outros, mas eu não estou aqui dizendo, que porque nós acreditamos nisso, que nós somos melhores, deveríamos ser, deveríamos ser, por quê? Porque nós, de algum modo, temos, de modo pleno, de modo pleno, a fé, em nosso Senhor, em todo o seu mistério, de encarnação, como se fez, homem e do vento da lei de Maria, vida, paixão, morte, ressurreição, e retorno para o céu, que os outros, não têm plenitude, em Jesus Cristo, nosso Senhor, por isso, nós deveríamos ser melhores, ser melhores, para amar mais as pessoas, ser melhores, para fazer ainda mais, o bem às pessoas, ser melhores, porque a nossa fé, em Jesus Cristo, vivo, nos impele a amar, ainda mais os outros, por isso, a nossa fé, não é uma fé, que sai, para guerrear, e matar os outros, a nossa fé, é uma fé, que vai em direção, aos outros, que não creem, como nós, para ajudá-los, a serem, a serem pessoas melhores, e quem sabe, até um dia, acreditarem, em nosso Senhor, como nós acreditamos, porque esse é o nosso dever, foi isso que disse, nosso Senhor, antes de subir para o céu, e de por todo mundo, anunciar o Evangelho, a toda criatura, e batizar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, foi essa a hora, só para eu ver, se vocês entenderam, nós somos, aliás, a nossa fé, cristã, é igual, a fé, dos não cristãos, dizer, que todo mundo, crê a mesma coisa, está correto, a nossa fé, cristã, católica, em Jesus Cristo, nosso Senhor, é igual, a fé, dos cristãos, não católicos, isso significa, dizer, que nós somos, superiores a todos, mas significa, dizer, que nós devemos ser, melhores, e melhorar, cada dia, para fazer, que o nome de Jesus, nesse mundo, seja mais amado, mais adorado, e mais querido, louvado, seja nosso Senhor, Jesus Cristo, professemos a nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço de Pilares, foi crucificado, morto e septentado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces, a Deus Pai, Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem, e cheguem ao conhecimento da verdade. Senhor, Senhor, atendei a nossa prece, Senhor, atendei a nossa prece, pela Igreja, para que sempre propõe que Jesus é o ungido de Deus, aquele que sacia a sede do ser humano, e a quem todos são convidados a seguir, rezemos ao Senhor. Senhor, a sua missão, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece, pelas autoridades do nosso país, para que evite a manipulação da religião e do nome de Deus, em favor da interesses pessoais e políticos, e em firme compromisso com a paz e com o bem comum, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece, pelos que sofrem, para que encontre acolhida na família e na comunidade, atendimento junto à instituição competentes e motivos para caminhar, com ânimo e esperança, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece, pelos migrantes refugiados, para que vivam sem discriminação, nos lugares que eu recebo e neles tenham a oportunidade de plena inclusão e dignidade, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão, atendei as súplicas da vossa igreja, para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 nosso trabalho e fizemos, que aqui depositamos, é teu, também, nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será reposido a serra, o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa fé que será que pois nasce o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louco de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração aceita, Senhor, a nossa fé que será que pois nasce o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa fé que será que pois nasce o teu próprio ser. Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visita a ti. Tem hora de crescer nos pecados foi bem mais do que mais te perdi. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa fé que será depois da seta o teu próprio o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa fé que será que pois nasce o teu próprio ser. orai, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o Senhor que hoje não seja sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor e fazer que purificados por ele possamos oferecermos um coração que nos agrada. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja composto Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Deus, graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso por Cristo Senhor nosso Nascendo na condição humana renovou inteiramente a humanidade Sofrido a paixão apagou nossos pecados ressurgindo glorioso da morte e trouxemos a vida Subindo triunfante ao céu abrimos as portas da eternidade E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino com os anjos e com todos os santos nós nos aclamamos cantando a vossa voz Santo 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 Senhor Deus no universo o céu e a terra propanam a vossa glória osana nas alturas osana osana nas alturas osana bendito aquele que vem em nome do Senhor bendito aquele que vem em nome do Senhor osana nas alturas osana osana nas alturas osana 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 na verdade ao Pai Vós sois Santo e Fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se toque para o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho Senhor nosso santificai a nossa oferenda ao Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comê isto é o meu corpo que será entregue por vós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de Deus. Eis o mistério da fé, todas as vezes que comemos este pão. E perdemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Receber, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós o só corpo e o só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio, seus bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs, Luís, Antônio, Maria José, Maria Gisele, os imais que foram colocados no cérebro e foram colocados nas intenções dessa missa. Que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-nos de tua voz na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Deus, enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com os santos Jacinta e Francisco Marto, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vossa Filha. Concedendo o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e gamos juntos. Amém. 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 Dizem, cantando salvos de louvor, toma, compre o corpo santo do Senhor. Nesta unidade misteriosa, o corpo, a igreja, a onça, a gloriosa, o céu, a braça, a perda em comunhão. Deus que faz presente neste pão, exaltar, bem dizer, cantando salvos de louvor, Toma, compre o corpo santo do Senhor, exaltar, bem dizer, cantando salvos de louvor, Toma, compre o corpo santo do Senhor, exaltar, bem dizer, cantando salvos de louvor, Toma, compre o corpo santo do Senhor, exaltar, bem dizer, cantando salvos de louvor, Toma, compre o corpo santo do Senhor. Nós aproveitamos este momento para fazermos a nossa semigraças ao Senhor, para elevarmos a Ele a nossa oração, o nosso amor, a gratidão por termos recebido Jesus na etaristia, que aqueles que nos acompanham, podem fazer sua comunhão espiritual, colocando-se nas mãos de Jesus. Amém. 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 Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos um dia receber e resgatá-los para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Dias 21, nossa comunidade foi convidada a participar dos festejos do Sagrado Coração de Jesus no Coité e dos festejos também de São João Batista na outra banda. Todos estão convidados a participar Próximo domingo, a missa aqui em nossa comunidade Às 19 horas Arraiar da paróquia, dia 25, próximo sábado A partir das 19 horas, no centro de pastoral E ainda dá tempo você adquirir sua cartelinha da rifa Para concorrer aos prêmios O preço, 5 reais Você pode nos procurar para adquirir a cartela Vai ter muita comida boa e favor ao vivo Reunião amanhã, segunda-feira Com os articuladores dos grupos, movimentos e pastorais Da comunidade, aqui na igreja, às 18 horas Por favor, quem não puder comparecer Mandar um representante Para depois as informações não chegarem até vocês E falarem que o conselho decide as coisas sozinhos Prestação de contas da rifa, da paróquia Foi provocado para o dia 23 Quem falta prestar conta, pode me procurar Quarta-feira, quarta-feira Quarta-feira, texto dos homens Aqui na igreja, às 19 horas E agradecer a todos que nos ajudaram ontem no bazar de Nossa Senhora de Fátima E agradecer também a todos que serviram hoje no serviço do altar E agradecer ao Diego e ao padre Rafael Hoje presentes em nossa comunidade Muito obrigada, uma boa noite a todos Não é uma correção Mas quando a gente agradecer ao diabo como Diego Porque no final das contas é um ministro ordenado da igreja Claro, a gente chama Pelo carinho que tem, acaba chamando só pelo nome Não é nada, não é uma maldade Mas para que a gente também Quando não for o padre, a gente vai sair assim Ei, Diego, vim aqui Não, não for o padre É com carinho, meu filho Nem foi só para você, não É que às vezes a gente A gente faz essa coisa Também achou que ele goste Queria, Diego Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita, o Senhor é convosco Bendita, o Senhor é convosco Santa Maria, a Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém O Senhor Esteja convosco Deus nos abençoe e nos guarde Amém Ele nos mostre a sua face E se compadeça de vós Amém Volva para vós o seu olhar E nos dê a sua paz Amém Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Com as nossas vidas E de paz E que o Senhor Os acompanhe Graças a Deus Amém Amém Amém. 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 Amém.